O papai não chora O papai não chora O papai não chora Todos bebem, não só ele 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 Não faz isso que bebem, não só ele Já me dê aí Vamos calibrar esse copo Beba o cacete Cozinha nós aqui Eu quero que eu ta bebendo cacete Pô, dá pra bater a unha Apenasagem É pra tomar a vinha Tira o bão Tira o bão Vamos ver Bota a música Não, ai ó, só o Z Não, desce 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 O baixinho tá mato, o rolo também, cara. Tá foda, tá foda, tá foda. Não, depois tu vê no vídeo. Eu acho que até já parou. Parou nada, o bagulho tá bombando, meu. B LIVE Não, eu não à várias foto, meu, não sou uma parada, garota que era eu que estava me arrumando. E aí tem outro lado. Obrigado.